Quer vender suas skins de CSGO para dinheiro na vida real? Entre agora no csgo.cast e receba o pagamento instantaneamente. Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Eu sou o Rian e hoje galera, mais um vídeo aqui da série Montando o Inventário. E hoje é um episódio despedida, cara. Tudo tem um fim e hoje eu estarei me despedindo dessa Bayonetta M9 Doppler Phase 4. Que eu fiquei com ela por bastante tempo, mas eu enjoei, cara. Eu enjoei dessa faca e graças ao site CSGO Double eu pude estar trocando ela por uma outra faca muito melhor, muito mais cara, muito mais bonita. Então galera, esse vídeo aqui é um vídeo bônus da série Montando o Inventário. Mas também é um vídeo muito legal aí pra vocês, porque pela primeira vez eu estarei divulgando um site onde vocês poderão retirar skins de graça sem depositar. O CSGO Double, que foi o site que me proporcionou trocar de faca, e vocês irão ver no final do vídeo qual faca eu peguei. Além de me dar uma outra faca pra eu fazer uma troca juntando as duas, o site não precisa depositar nada. Então ao entrar no site e colocar o código DOG1337, eu vou explicar direitinho pra vocês. Vocês vão estar ganhando 50 centos de graça e com esse dinheiro vocês podem estar apostando. Vocês podem estar... não precisa nem apostar. Se vocês quiserem retirar uma skin de 50 centavos na hora, você pode. Então não perca a sua oportunidade. Você que não tem nenhuma skin, é só a chance de ter pelo menos uma skin barata. Se você tem várias skins já e tudo mais, é só a chance de você upar o seu inventário, porque você pode também estar apostando esse dinheiro. Então galera, é muito importante que vocês utilizem o código DOG1337 no site CSGODouble.gg Porque o cara disse que se muitas... mano, mas se muitas pessoas utilizarem o meu código, no próximo episódio ele vai dar muitos créditos lá pra mim. Muitos, muitos mesmo. E aí eu posso estar, quem sabe, até pegando uma Dragon Lore, alguma arma muito top dos meus sonhos. E eu juro pra vocês, mano, que se tiver muita gente usando o meu link, o meu código lá no site e ele dá muitos créditos, o próximo vídeo lá no CSGODouble eu faço sorteio de faca aqui no canal. Nunca fiz sorteio de faca antes. Então, mano, eu quero... eu acho que eu sou um dos únicos canais, tem outros canais também que fazem isso, mas eu sou um dos únicos canais que também tenta dar skins pros inscritos, cara. Eu faço diversos desafios e tudo mais. E hoje eu tô, além de divulgar... tá divulgando aí um site que não precisa depositar, eu tô fazendo uma... uma proposta aí pra vocês. Se muita gente entrar no site e usar o meu código, o próximo vídeo lá é sorteio de faca. Agora, sem enrolação, bora pro vídeo e assista até o final pra ver qual faca foi a que eu peguei. E até mais, baileita. Foi bom ficar com você todo esse tempo. Então, quando você entrar aqui no site, clicar aqui em Free Coins e colocar o código DOG1337, você estará ganhando 50 cents. E 50 cents, você pode apostar e, mano, independente de... se você conseguir fazer esses 50 centavos virar 100 dólares, você pode retirar uma skin de 100 dólares aqui do site sem apostar. Então, mano, eu tô dando aqui pra vocês uma chance de você ganhar uma skin, de você pegar uma chave, de você pegar qualquer coisa de graça sem ter que depositar. São poucos sites que fazem isso, cara. São muito... mano, você quase nunca vai achar um site que faça isso. Então, essa chance de você ganhar uma skin, entra aqui, use o código DOG1337, DOG1337 e ganhe 50 centavos de graça. Eu tô aqui, mano, com 250 dólares, né? Tenho que esperar atualizar aqui porque o site tá trabalhando. Ó, 250 dólares. Eu vou, mano, quer saber? Eu não tô nem aí, ó. Se liga, eu vou fazer um negócio muito crazy aqui, ó. Eu vou colocar 50 no verde, cara. Se não... se vier verde, eu vou ganhar 700 dólares, mano. Se eu não ganhar... se não vier verde, no caso, eu vou ficar com 200, aí eu já retiro um item de 200 mesmo. E como eu já disse pra vocês, hoje eu quero dar um updent na minha faca porque eu estou cansado, cara. Eu estou cansado daquela M9 Doppler. Embora seja um phase 2, eu já não... sei lá, não tô mais gostando dela, não tá... Ui, verde! Nossa, cara. Ah, foi quase, quase, mano. Mas, enfim, não tem problema. 200 dólares. E lembrando, galera, por favor, eu tô... Mano, eu nunca pedi... É o que eu mais faço pra vocês. Entra aqui no site. Mesmo que você já tenha skin, mesmo que você não queira uma skin. Independente, cara. Entra aqui no site e use o código DOG1337, clicando aqui em fricões, ó. DOG1337. Tente ganhar alguma skin e você também vai estar me ajudando muito. Então vamos lá, galera. Eu vou pegar essa skin aqui mesmo. Vou pegar aqui uma skin pra fazer sorteio nesse vídeo, né? Porque vocês gostam de sorteio, vocês merecem um sorteio. Eu vou pegar essa Prime Cyber aqui e vamos dar um Withdrawal. Vou pegar essa Prime Cyber? Não. É... vou pegar o quê? Vou pegar... deixa eu ver. Isso daqui, galera, é um vídeo meio que bônus dando update na minha faca, cara. Só isso, mano. Só dando um... Ah, tem que... Ah, tá. Entendi. É só um vídeo dando update na minha faca, mano. Só isso. Eu quero terminar essa série de montando um inventário com alguma skin Safira ou Ruby. Safira de preferência, cara. Safira de preferência porque Safira... Ter um item Safira é o meu sonho, cara. Ter um item Safira é o meu sonho. Então eu gostaria muito de terminar essa série aqui com... Né... com uma faca Safira. Mas enquanto eu não tenho nenhuma faca Safira, eu vou dando update dos meus itens. E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau.